O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu criastes, por ter criado a minha vida, por ter criado, Senhor, essas coisas maravilhosas, assim como aparece nessa imagem, essa natureza fabulosa, linda, maravilhosa. Os vegetais, os mares, os animais marinhos, os animais aquáticos, os animais terrestres, as aves, a chuva que o Senhor envia, o vento, o sol, a lua. São tantas coisas que nós vemos todos os dias, nós sentimos todos os dias, mas muitas vezes a gente não olha com os olhos que deveríamos ver. Murmuramos, reclamamos, e nos esquecemos de glorificar o teu nome por tudo aquilo que o Senhor já fez. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado por tudo o que o Senhor já fizeste, Senhor. Obrigado pela reconciliação que o Senhor trouxe através da cruz, rasgando o véu de cima abaixo, cancelando o escrito de dívida que tinha contra nós, derramando teu sangue naquela cruz, vertendo teu sangue ali, Senhor, naquele madeiro, como uma ovelha, Senhor. Muda. Oh, Deus. Oh, Deus obrigado, Senhor Jesus. Porque, Senhor, muitas vezes nós nos crucificamos de novo, cometendo falhas, cometendo pecados, cometendo equívocos. Mas quando nós nos lembramos, Senhor, do Senhor naquela cruz, sendo pregado, nos mãos, nos pés, sendo açoitado, humilhado, e ainda no momento que o Senhor pede água para beber, lhe dá um vinagre. O mais humilhado entre os homens, desprezado. Se humilhou a si mesmo até a morte, em morte de cruz, mesmo subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. entregou a si mesmo por nós, para que todo aquele, para que todo do joelho se dobre e confesse que só Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Obrigado, Senhor. Eu creio, Pai, na Tua volta. Eu creio que Tu irás voltar. Essa é a grande expectativa que temos, como igreja, como servos, à Tua volta, Senhor. Pai, fortaleça, capacita-nos para buscarmos mais almas, para que nós possamos pregar, Senhor, a Tua verdade. Que corações venham a se arrepender, neste mundo que vai de mal ao pior, neste mundo onde a incredulidade, onde o príncipe deste mundo tem feito as pessoas, acorrentando as pessoas, tem matado, assassinado crianças, assassinado vidas. Ó, Deus, que o Teu Espírito esteja guiando a Tua igreja. Que o Teu Espírito esteja guiando a minha vida, Senhor. A vida das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.